E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje, galera, o negócio é o seguinte, eu tô aqui pra fazer um teste. Isso mesmo, eu tô aqui pra fazer um teste e qual que vai ser esse teste que a gente vai fazer hoje? Hoje, eu tô aqui pela primeira vez pra testar a fidelidade de uma amiga minha. Isso mesmo, eu quero testar a fidelidade de uma amiga minha. Pra quem não sabe de quem eu tô falando, eu tô falando da Karen. A Karen é uma amiga nova que tá aqui no canal, ela veio participando de alguns vídeos e ela tem namorado, tá ligado? Ela tem namorado, ela já namora faz bastante tempo, sabe? E eu tava pensando aqui comigo, mano, será que a Karen é fiel ao namorado dela? Será que se eu chegar nela e de repente jogar um verde pra tentar colher um maduro, será que dá certo? Não sei. É isso que eu quero saber hoje. Eu quero testar a fidelidade da minha amiga. Eu não sei se ela tem coragem ou não de trair o namorado, mas eu vou fazer o seguinte. Eu chamei ela ali no WhatsApp e falei, ô Karen, vem aqui em casa porque a Bruna tá vindo também e a gente vai fazer um vídeo juntos. Só que ela nem espera, tá ligado? Que na hora que eu chegar na casa dela vai ter uma câmera escondida dentro do carro e eu vou começar a dar em cima dela. Eu não sei se ela vai aceitar, eu não sei se ela vai achar ruim, não sei se ela vai querer descer do carro. Eu não faço ideia do resultado desse vídeo. Mas vamos descobrir. Eu vou pegar a micro câmera. Ela é tão pequena que ela cabe dentro do buraco do ar-condicionado, tá ligado? E pro carro é perfeita. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o carro. Eu só quero saber a reação dela na hora que a gente começar a fazer isso. Lembrando aí, ó, não esquece já de metralhar o dedo no like. E também pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. E lembrando que logo, logo vai ter o boné 021 também. Então já corre lá no site e fica ligado. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar nosso carro. Vamos lá buscar a nossa amiga pra gente fazer esse teste. Se ela é fiel ao namorado ou não. Nossa, caramba, tá aqui no jeito. Colocar essa câmera escondida por aqui, tá ligado? E vamos lá. Jorguei esse negócio porque, mano, tá muito quente, tá ligado? Tá muito quente. Bom, rapaziada. Tamo indo pra casa da Karen. Vamos buscar ela lá. E no meio do caminho, mano, a gente tem que começar a jogar umas pedradas na nossa amiga. Vamos ver se ela é fiel ao namorado mesmo, hein, mano. Tomara que seja, né, mano. Porque o intuito do vídeo é fazer um teste, tá ligado? O intuito do vídeo é só fazer um teste. E se caso ela aceitar, eu vou ter que falar que é uma brincadeira e tal. Que foi um teste, né, mano. Porque ela tem namorado, tá ligado? Vamos ver, vamos ver se ela é fiel mesmo. Chegar, camerazinha escondidinha ali no negocinho. Aquele jeito. Tem uma pra fora do carro aí, mas essa não dá pra ver. De jeito nenhum. A primeira risco mesmo é que tá aqui no ar, tá ligado? E vamos que vamos. Vamos aqui. Essa eu quero ver. Eu tô ansioso pra saber se... Se a bichinha é interesseira ou não, né? Será? Porque se ela não for fiel ao namorado dela, é porque ela interesseira, não. Porque, ó, vai chegar a dizer quatro ali, né? Então... Não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos ver, galera. Vamos ver. O trânsito aqui é muito branco. É branco. Pronto. O negócio é... Vixe, Maria. Tem que virar pra cá, parceiro. Os caras passarem. Vai, passa, 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 passa. Isso aí, ladrão. E vamos, ó. Os estouros no escape, tá como? Eu vou colocar... Dá um pipe aí, dona P. Vai ficar massa aí, velho. Vou colocar um... Dá um pipe. Dá um pipe. Dá um pipe é pra dar um... Na hora que... Troca de marcha, sabe? É um bem, né? Será? A pessoa, se ela para de conversar comigo, velho? Tem essa também, menina. Tem namorada também. Pra ela pegar aí. E às vezes ficar pistola e... Parar de falar comigo. É dois palitos. Dá medo, né, mano? Não quero perder uma amizade. Então, por isso que a gente está fazendo outro vídeo. Mas, se esse vídeo aqui pegar muito, não é? Que quem sabe a gente faz outra... Trollagem, né? A cara não está muito esperta ainda não. Começou a gravar esses dias. Tá meio que boiando ainda, hein? Que bama. Que bama, meu Deus. A gente está dando uns pipocos no carro, velho. Pelo amor de Deus, tchau. Não sei se a câmera pega direito. Mas que é bonito de ouvir. É. Uns pipocão, mano. Agora eu preciso saber onde que está a casa dela aqui. Ela falou que é por aqui, tá ligado? Eu só não sei aonde. Mas eu sei mais ou menos, né? Mais ou menos eu sei. Está esperando aqui nesse ponto. E aí sim, espera um ônibus e umas aí quatro, tchum. Ah, vai. Ah, você vai. E aí? Tudo bom? Tudo bom, meu senhor. Beleza ou não? Estou bem. Ah? Estou bem. De boa. Ah? De boa. De boa. E aí, cara? Você ficou? Esse lado aí não apita. Ah. Mas não é que eu vou. Porque é o jeito que você pode. Ah? Olha o jeito que você pode. O lado aqui não apita. A Bruna ainda nem chegou lá em casa. Eu falei com ela para a gente gravar. Falou? Falei para a gente gravar aqui. E o que ela falou? Na verdade, a gente é chamada para gravar amanhã. Mas amanhã ela vai ser modelo de maquiagem. É. Aí eu falei para você daqui. Para gravar para o seu canal? Ah. Para gravar para o seu canal? Sim. É. Para gravar uma feia aqui. E você está namorando ainda? Eu estou. Já? Está de boa? Está de boa. Sim. Só você que namora, né? Hã? Só você, de nós, né? Que namora. Olha lá da casa, sim. Só não precisa ser séria, né? E é de boa namorar assim? É. Você gosta de namorar? Ah, eu prefiro namorar, porque eu prefiro ficar solteiro. É melhor que ficar solteira, né? Não, é melhor namorar, né? Você não prefere ficar solteira? Não, mas se eu namoro, como que eu prefiro ficar solteira? Hã? Se eu namoro, como que eu prefiro ficar solteira? Ah, não sei o que tem pessoa que prefere, né? Tem pessoa que prefere. Eu prefiro namorar. É? Hum. Ah, eu sinceramente, hum, eu prefiro ficar solteiro, sabia? Por quê? Ah, porque sei lá, eu gosto de dar umas aventuras, sabe? Hã? Um negócio assim, mais aleatório. Hã? É, percebi, né? Porque namoro, namoro você tem que ficar aquele negócio certinho, né? Você não pode sair, você não pode... Ah, eu só. Ah, é complicado, sabe? Seu namorado deixa você sair? Deixa. Nossa, e eu todas as vezes que eu me enrosquei com uma mina, não deu certo. Não, não, ele entende o meu trabalho. É? Ele é de boa. Ele é de boa, Suíça? Ele é, eu achei. Mas você nunca, tipo, nunca ficou com ninguém, assim, fora do amor? Não. Não? Não. Sou fiel a ele. Nunca trai, não. Sério? Sério. E você não tem vontade? Ah, se eu tivesse vontade, eu não tava com ele, né? Sério? É, eu sou de boa. Mas se você namora uma pessoa, tem que ficar só com ela. Tem que ficar só com ela, né? É, você queria ficar com um monte, você ia resolver. E se você fosse, sei lá, pra dar uma escapadinha, assim, com um amigo, tipo eu? Não. Não. Você não, não, não iria? Não. Não? Que complicado, né, Karen? Sim. Até porque se fosse pra fazer isso, eu não namorava a minha mãe. Jesus amado. Ah, mas você tem certeza que você não tem vontade de dar nenhuma escapadinha? Não. Sabe, o dia, a primeira vez que você apareceu lá em casa, eu falei, mano, será que eu e ela não rola nada? Não. Você tem certeza? Tem certeza, Max. Certeza. Então era só pra saber mesmo, né? É só pra saber. É, que não precisa saber, né, se é fiel ao seu namorado, né? Olha, que idiota. Não precisa saber. Como que a gente não desconfia? Como que é o nome do seu namorado mesmo? Guilherme. Ó, Guilherme. Você tá bem de namorado, sua namorada é muito fiel. Como que a gente não espera essas coisas, né? Hã? Como que a gente não espera essas coisas, tipo você? Nossa, eu tive que ver a sua cara, eu peguei na sua mão. Você desistiu, você não puxou assim com tudo. Ué, é verdade. Hã? Semana que a gente namora, a gente tem que ser fiel, né? Tem que ser fiel mesmo? Tem, senão a gente precisa namorar. Mano, esse vídeo foi mais pra nós descobrir, tá ligado? O jeito que ia ser a reação dela. Eu, tipo, achei até que você ia ficar tão brava que você ia até meio que parar de falar comigo, assim. Mano, caralho, eu tava achando que você ia parar de falar comigo, sabia? Não, eu levo de boa essas coisas. Falei, ela vai parar de falar comigo. Não, tranquilo, mas se eu sou fiel é esse, não, nada a ver. Tá certo, tem que ser fiel mesmo, cara, hein? Tem que ser fiel. E por isso que nós faz o teste de fidelidade aqui no canal. Foi um teste de fidelidade que eu fiz, sabia? Como que a gente não confia, né, meu? Eu nunca fiz isso antes. Eu nunca fiz um teste de fidelidade aqui no canal. Nunca ninguém namora? É a primeira vez. É, ninguém das meninas, tipo, namora. Só você. Só uma pessoa pra casar. É, pra casar. É pra casar porque, mano, ela não quis nem saber, tá ligado? Eu dei bola aqui, ela, tipo, ficou na dela, eu achei que ela ia ficar brava, tá ligado? Mas a Karen sabe se portar, né, mano? Não vai sair xingando os outros na rua também, só porque a pessoa tá confundindo as bolas, né? Só uma pessoa decente, né? Acontece muito, Karen, dos meninos virem falar com você e daí descobrir que tem namorado e continuar? Pior, continua. Continua? Não tem problema na cara, não. Nossa, é tenso, né? É, continua. Mas isso aí, você tem que ser fiel mesmo, seja fiel. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá pra casa porque a Bruna já já tá chegando ali e vamos fazer um videozinho lá na piscina, beleza? Bom, vamos voltar lá. Nossa amiga aqui, ó, tá em paz, pode ficar tranquila que eu não tô querendo te pegar, amiga. Pode ficar de boa. E é nóis. O que foi? Eu vejo os quebra-mão do meu coração em relação ao vídeo. Você tem medo? Não, não tem medo, eu tenho medo de moto. Você sabe que na moto eu não fumo. Agora olha aqui, ó, quebra-mola. É, não tá o negócio aqui. Isso, ó, mais um, hein? Tá cruzinha. Ai, tem que quebrar-mola ali na frente. Ui, ele não vai nem pra frente. Não é bom, galera, não volta lá então, já que agora descobriu que nossa amiga é fiel, então, por hoje, já deu, vamos deixar o like no vídeo aí, vamos se inscrever e também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, segue a gente que tá aparecendo lá, que a gente anda postando bastante coisa por fora dos vídeos por lá, então segue a gente, inscreve aí no canal também, beleza? Bom, eu vou indo nessa, muito obrigado a todo mundo e até a próxima meia-nois. Valeu e fui!